A gente tem esse relógio, também é um relógio mais masculino, bem pesadão, que a gente também ficou bem feliz com o resultado e ele chama relógio engrenagem. Então aqui, para identificar os ponteiros das horas, tem uma engrenagem, então ele tem uma pegada mais urbana, relacionada a máquinas mesmo, então ele tem uns parafusos e ele é bem pesado para usar mais na cidade.